Esta feira para Pedro tem evento garantido Brata brata no campo E vai ser bem recebido Coesias autorais Hip hop e a batalha A favela pelos cria Está sendo projetada Oi gente Oi Oi Eu sou Marcelo Sina E realmente hoje em dia a gente está meio tão carente de afeto né Que a gente não presta mais atenção em ninguém É que a gente tem andado tão cansado A gente tem andado tão sem tempo Mas tempo é tempo Pra quem para, pra quem olha, pra quem tem O que é que faz com quem não tem? Normal também É só mais um alguém que acorda, que transita Que as vezes se exercita Mas em geral trabalha Trabalha pra pagar, pra comer, pra estudar E quem sabe até talvez Se por uma ou outra vez Fique um dinheirinho na conta Lá pro fim do mês Aí a festança tá pronta Nós pega a criançada Leva logo pra uma praia Todo mundo se diverte Faz até uma feijoada Com aquele saborzinho bem gostoso do Nordeste Se bem que não Tá tão carinho o feijão Que dá até pra trocadilho Dá carinho pro meu filho Vou comprá-lo em uma refeição E a praia, seu menino Também não dá Tão cobrando pra sentar E o homi da água de coco Parece que ficou louco Quis até gourmetizar Assim não dá Mas tempo é tempo Se tu para, ele te chuta Se tu olha, ele te assusta E sempre vem a labuta que só sabe quem não tem Eu digo isso infelizmente Mas é bom ficar ciente De que isso é normal também Poesia de Marcelo Sina Pra todos vocês Então, agora eu vou pedir Vou pedir o microfone aqui Vou cantar uma varinha de uma música que eu fiz Mas assim, eu não tenho instrumental dela Eu vou pedir pra colocar no beat Então se não ficar tão legal Amassa, papai Que a tua voz tá assim Tão calada Sem graça Escaça Não passa dentro do sussurro Nunca vou te baixar a cabeça Vou te olhar pequeno Sem garro Estranho Pois olha o teu tamanho Menina cruaça Vivia na praça Parece cansado Nunca vou dizer que eu não sabia Nunca disse que eu não conhecia O luto que sufoca e agoniza Surto Quanto vale o preço de sobreviver Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que que ouve? Não está ali, essa o celular é maior do sussurro O que foi? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Não está ali é só A maior do sussurro